Vou sair no outro, pegou, pegou, pegou Perdeu, pois não Ladrão de moto, segura 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 Marra ele, marra ele Vai roubar outra moto, ladrão A moto é sua, velho? É a minha, moço Você foi esperto, eu vi você correndo, eu falei, nossa Pela da puta Segura a perna, marra Marra o pé dele, aí Pega a corda aqui, marra ele Pega a corda aí, marra ele Mata ele, não Mata ele, não Mata ele, não Mata ele, não Mata ele 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 Mata ele